Se o Papa tem todo esse poder que não é absoluto, que é supremo, mas não é absoluto, certo? Muitas vezes as pessoas perguntam, então, como que funciona a infabilidade papal, que é um dogma, certo? Então, a gente percebe que tem muita confusão entre as pessoas em conseguir entender essas coisas que parecem contraditórias, mas, na verdade, só são paradoxais, são só realidades que coexistem junto. Mas, na cabeça das pessoas, e já pensando assim, quando as pessoas são confrontadas com isso, porque todo mundo tem um parente que é protestante ou alguém que é ateu que está lá, etc., e o cara fica lá. A intenção não é que a gente faça com que eles virem treteiros, mas é conseguir esclarecer e iluminar o que é a infabilidade papal. Por que isso teve que ser um dogma? Então, é interessante isso, porque... Sabe o que você me lembrou? Um episódio que aconteceu recentemente. Quando o cardeal Dolan foi nomeado cardeal, ele levou a mãe dele, que a mãe dele já era bem velhinha, e foi apresentar ao Ben 16. E aí o Ben 16 comentou, falou assim, nossa, como a senhora é jovem. Aí ela disse, isto é uma declaração infalível? Ou seja, é um modo simples de dizer o seguinte, a doutrina da igreja, isso foi definido pela Pastor Eternus, do Conselho Vaticano I, afirma que, como dogma de fé, o Papa é infalível quando fala ex-cátedra. Quando ele define um dogma, ou quando ele faz uma afirmação moral, então uma doutrina sobre fé e moral, ex-cátedra. Bom, a última vez que ele fez, o Papa fez uma declaração ex-cátedra, foi em 1950, quando da proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora. De lá para cá, não há nenhuma definição ex-cátedra. Agora, aí vem a pergunta, mas, então, o Papa só é infalível quando ele fala ex-cátedra? Bom, é porque, quando o Papa faz uma definição ex-cátedra, o que ele está fazendo? Ele está definindo a fé católica numa matéria que é realmente de fé e que importa a salvação. Ou seja, ele está, diante de um contexto de controvérsia, definindo a fé a fim de que não haja dúvida naquela matéria. Então, por exemplo, no século XIX, começaram a colocar em dúvida a Imaculada Conceição por causa do naturalismo. Então, poxa vida, por que Nossa Senhora tem que ser imaculada? Por que tem que ter alguém? Então, havia uma ideia muito igualitária, não é? Por que tem que ter alguém que é melhor do que os outros? É todo mundo igual, elas, outras mulheres, é todo mundo a mesma coisa. Então, diante daquele contexto, o Papa define o dogma da Imaculada Conceição. Então, quando ele define, a Igreja diz que ele é assistido por uma graça que é chamada infalibilidade. Ele não vai falhar, porque ele empenha o seu magistério nesse sentido. Agora, cada vez que o Papa, um bispo, etc., ensina a doutrina infalível da Igreja, ele está participando disso, mas não como um definidor de algo. Agora, com exceção disso, não. O Papa pode falhar. Apenas quando ele fala, realmente. Eu vejo que, hoje em dia, tem uma grande polêmica a esse respeito, porque alguns colocam o papado de maneira... É engraçado isso. Enaltecem doutrinariamente o papado a níveis tão elevados que essa elevação é usada como pretexto para desmorolá-lo, para dizer que não há papa, que a séia está vacante. É um artifício. Então, você cria uma espécie de controvérsia teórica. Então, você pega teólogos, etc., que, em outros tempos, afirmavam de uma maneira um pouco mais ampla a prerrogativa da infalibilidade. Se você eleva aquilo, o Papa infalível sempre. Então, você eleva aquilo a um patamar tão alto que, na verdade, é usado para atacar o papado. Então, não. A doutrina católica é muito equilibrada nesse sentido. Fora das definições ex-cátedra, o Papa pode falhar.